E aí pessoal, Slack de FI, seja muito bem-vindo ao meu canal E bom, a gente vai aprender a arquitetura aqui de diretórios no Linux Uma obrigação sua que é técnico e trabalha na área saber Mas para um entusiasta, a base, o basic que eu vou passar já está de bom tamanho Então você precisa saber sim, a trabalhar com diretórios Porque vira e mexe, não é tudo que dá para fazer na interface gráfica Você vai precisar executar um comando E ao executar esse comando, você tem que saber de onde ele está sendo executado De que diretório ele está presente Você precisa saber, você precisa ter essa base E para técnicos, mais uma vez, se você quer ser um técnico um dia Isso aqui é o mínimo que você precisa saber Vamos começar aqui galera, vamos começar a trabalhar dessa forma aqui Vou começar a mostrar aqui para vocês Bom, onde tudo começa, onde é a cabeça toda do sistema É a barra, a raiz aqui do sistema a gente chama de root ou raiz Em português Aqui é onde começa toda a árvore de diretórios do Linux Então você não pode falar que é lá no ROM No ROM Você não pode falar isso, você tem que falar que é barra ROM Porque ele está presente dentro da hierarquia inicial Inicial, dentro da árvore inicial que é a raiz Então a barra ali, ali é onde tudo começa Então é barra ROM, barra BIM, barra ETC e por aí vai Sempre a barra precisa vir primeiro Então essa aqui é a base inicial Então dentro de barra a gente tem alguns Alguns diretórios aqui presentes, links simbólicos também Mas a gente vai falar aqui sobre diretórios Alguns diretórios E o que cada diretório faz aí? Eu vou abrir aqui um documento padrão aqui Para mostrar para vocês E a gente vai começar pelo BIM O que o barra BIM é galera? O barra BIM é de binários Binários, já está falando Binários em português Então aqui presente nesse diretório Barra BIM É onde fica, se encontra, se localiza Binários de comandos essenciais Eles vão precisar estar disponíveis No modo de usuário único Ou seja, a gente precisa recuperar alguma coisa É aí, é a base dos binários Vai estar aqui dentro Se eu dar um ls barra BIM Está cheio de softwares aqui De executáveis Cheio mesmo Vamos ver um aqui Deixa eu mostrar aqui padrãozão Vamos botar aqui uma coisa Deixa eu botar mais para cima O sul aqui, por exemplo O sudo não é ter o ssh Mas ele está por ali Mas o sul aqui é essencial Para a gente se logar como root se precisar Tem o ssh Entre outros caras Entre outros Outros executáveis Então eu vou botar aqui Deixa eu entrar lá na raiz E botar aqui Binários Então comandos Essenciais Para modo de usuário único Ok Juntamente com isso A gente tem aqui O barra boot O barra boot aqui Como segundo O que o barra boot tem Ele tem arquivos necessários Para inicializar o sistema Sem esse diretório Meu amigo Não vai ser inicializado O seu sistema Então o barra boot É essencial Para iniciar o seu sistema Está lá o disco de imagem Do seu kernel Algumas configurações Para inicialização Então o barra boot A gente já sabe Então que é arquivos Necessários Para inicializar O sistema Sem esse diretório O seu sistema Não vai inicializar E por terceiro Aqui a gente tem o barra dev O barra dev Ele é um diretório Que ele é Como posso dizer assim Especial Que ele é devices O dev aqui é devices Devices Dispositivos Então Os arquivos expositivos A gente tem o que Aqui no dev A gente tem vários Dispositivos STDout STDin STDer Que isso a gente usa Para redirecionar Por exemplo As saídas A gente tem o SDA Barra dev SDA1 SDA2 SDA3 SDB Então tem vários Dispositivos aqui Especiais Vários devices Então vou botar aqui Arquivos Dispositivos Um exemplo aqui Bem especial Barra dev NU Onde a gente redireciona A saída de um comando Para mandar para o espaço Desapareça Barra dev Barra nu Então barra dev De devices Que é um diretório Então lembre-se É o primeiro diretório Aqui no Linux Que é especial Barra dev Ele é um diretório especial A gente tem também aqui É um arquivo Um diretório muito importante Que é o Barra ETC O que o Barra ETC faz Jeff É Há uma controvérsia E lá no início Que ele era chamado De etc ETC Sei lá O APT As configurações O APT Vai ficar onde Globalmente ETC DNF ETC Slack PKG Barra ETC Então todos os arquivos De configurações Globais Deve ficar Precisam ficar Em barra ETC Então barra ETC São arquivos de configurações Você vai Configurar uma parte da vida Um engine X Está tudo em barra ETC Os arquivos de configurações Um SSH Enfim Para você fazer a configuração Então barra ETC De etc Né Etc Arquivos De configurações Globais Tá O global aqui Né Melhor Ok Então é Basicamente isso Depois eu vou A gente vai falar tudo De novo Né Aí vem o nosso melhor lugar O Barra Home O que o Barra Home é É a sua casa Tá É onde todos os Os usuários Vão ter Os seus arquivos Então barra dentro De Barra Home Se eu pegar E dar uma listagem Aqui ó Barra Home Dentro vai ter usuários Então Slack Jeff Se eu tivesse usuário Fulaninho Vai estar lá Barra Home Barra Fulaninho Pedrinho Barra Home Barra Pedrinho Sei lá Arthur Meu filho Barra Home Barra Arthur E por aí vai É a casa usuária É onde vai estar os documentos Do usuário Tá Arquivos de configurações Do usuário Entre outras coisas Então Barra Home É os arquivos Do usuário Onde vai estar presente Tá Então Os diretórios Sei lá Posso botar como Aqui Diretórios Diretórios Arquivos pessoais Dos usuários Aqui vai ter os diretórios Vai ter Barra Home O nome do usuário E lá dentro Vai ter os arquivos Pessoais do usuário Então Barra Home É faz isso Deixa eu listar aqui De volta Tá Em sequência A gente tem um Lib A gente tem Lib Lib64 Lib64 já fala São bibliotecas De 64 bits E o Barra Lib Aqui De Librares 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 em inglês Português na verdade É bibliotecas O Barra Lib Aqui Vai ser onde as bibliotecas Dos softwares São mantidas Então o que é Bibliotecas Dos softwares Bibliotecas Essenciais Para os binários Que binários Jeff De Barra Bin E de Barra S Bin A gente já falou De Barra Bin Então são comandos Essenciais Para o modo De usuário único E Barra S Bin A gente não falou ainda Mas a gente vai falar Logo Logo Então lembra aí Barra Lib São bibliotecas Essenciais Para os binários Que se encontram Em Barra Bin E Barra S Bin Calma lá Que a gente já vai Chegar lá no S Bin Ok Bem tranquilo Bem sossegado Aí a gente vem aqui Com o MNT O que é esse Barra MNT Aí Jeff Mont Mont O que é mont Montagem Então o que O Barra MNT faz É um sistema É onde O sistema De arquivos São montados Temporariamente Então Barra MNT Serve para isso Ok Então se você quer montar Alguma coisa lá Sei lá Uma ISO Você pegou uma ISO lá Quer montar Monta em Barra MNT Cria um diretório E monta Em Barra MNT São sistemas de arquivos Deve ser montados Aqui Você vai Pegar um pendão Sei lá Um HD Um HD Vai pegar esse HD E vai montar Esse HD Tá Vai precisar montar Esse HD em algum lugar E ele vai ter que ser Sei lá Temporário Mesmo Você pode montar Onde Barra MNT Barra MNT Barra BK Barra BNT Barra BK Monta Esse HD Lá em Barra MNT Barra MNT Barra BK E você pode usar Lá tranquilamente Ok A gente tem também O Barra Mídia Aqui não tem Barra Mídia Nesse cara Eu acho que o Artix Ele não segue O FHS Não serve Não segue Não O Slack Também não segue Mas o Barra Mídia Se você encontrar O Barra Mídia Aí Tá Vamos falar sobre Barra Mídia Não tem Mas a gente vai falar O Barra Mídia Ele é um diretório Aí Mais moderno Tá E é pra quê É aonde Vai ficar Localizado As Mídias Tá O que é Mídias Mídias Se o pendrive Por exemplo Que você monta É removível Ok É onde vai ficar Então São pontos De montagem Barra MNT E Barra Mídia Então essa diferença Sistemas de arquivos Barra MNT E aqui Mídias removíveis Em Barra Mídia Ok Normalmente vai ser montado Aqui Então por exemplo CD Room Também A gente pode montar Em Barra Mídia Tá Pendrive Droom Etc Tá Então Barra Mídia Barra Mídia Barra MNT São pontos e montagens Barra MNT Sistemas de arquivos Barra Mídia É o mais moderninho Ali Que vão ser Onde vai ficar Localizados Localizadas As mídias Removíveis Tá A gente tem também Aqui O OPT Tá O OPT Ele é bem fácil Aqui Ele é de Opcional O que é opcional Jeffers? Opcional É onde Os pacotes Dos aplicativos Vão ser instalados Opcionalmente Tá Onde Aplicativos Dos usuários Vão ser instalados Opcionalmente O que são esses caras? O Google Chrome Por exemplo Não pode ser Que fica localizado Em Barra APT Você pode instalar por lá O Telegram Pode ficar instalado por lá Então por exemplo É um executável O Telegram por exemplo Mas você não quer sujar Sua hierarquia de sistema Você quer pegar O diretório todo Do Telegram Que já tem o executável E joga para algum lugar E qual é esse lugar? O Barra APT De opcional Binares opcionais A gente pode jogar lá Para o Barra APT E está tudo certo Beleza gente? Jogou lá Já era Então se a gente pegar E listar aqui Por exemplo Aqui ó Ls Barra APT Você vai ver Que eu tenho Sublime Text aqui Eu tenho Jits Meet Desktop aqui E eu vou ter Um link simbólico Sublime Barra OSR Bin Fazendo a chamada aqui Dos binários Se eu entrar aqui ó Ls Barra APT Jitsi Tá? Ó Ele vai ter o aplicativo dele ali Ls Barra APT Sublime Ó O Sublime Text aqui É o binário Se eu usar file aqui ó Pra saber o que é Esse arquivo Ó Ele é um binário Elf 64 Tá? Então ele é um bináriozinho Então ele vai estar Localizado o binário aqui E vai ter lá em OSR Deixa eu botar aqui ó Ó Barra OSR Subli Tá? É um link simbólico ó É um link simbólico pra Barra APT Sublime Text Tatal Sublime Text Ok? Então Barra APT É de opcional Tudo que é opcional Programas opcionais Você pode botar Em Barra APT Tá? A gente tem aqui também O PROC O PROC galera Ele é É um outro Um outro Diretório Tá? Ele é Eu posso falar assim pra vocês Ele é também Especial Ok? Como assim Jeff? Especial Junto com o Barra DEV O Barra PROC também É Ele é especial Tá? Esse cara aqui Então o que o PROC faz? Então eu vou botar aqui Barra PROC Tá? De processos A gente pode botar processos aqui Né? Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai fornecer Informações De processo É do kernel Tá? Tudo que vem do kernel Aqui vai ficar em Barra PROC Então a gente pode ver memória Deixa eu listar aqui pra mostrar Ó É Tem muitos arquivos aqui A gente pode ver memória O Uptime do sistema Ó Um CAT Barra PROC Uptime Por exemplo Ó ele vai dizer O Uptime aqui do sistema Mas a gente vai ter que converter De uma forma legível Né? O VERSION A gente tem ZONE INFO Aqui também Ó Entre outros caras O CPU INFO A gente pode ver aqui também Ó Tá vendo? Ó Todos aqui Os modos Enfim Tá? Ele tem muita coisa aqui E é tudo do próprio kernel É um diretório do kernel Tá? Deixa eu botar um Aqui ó Muitas coisas Muitas coisas você pode ver aqui Então muitos softwares Que a gente tem aí O HTO por exemplo Ele usa Informações do kernel Ele usa aqui Informações Desse diretório Barra PROC Tá? Então fornece informações Do processo do kernel É... Como arquivos Né? E esses arquivos Eles são gerados Né? Gerados e preenchidos Automaticamente É... Em tempo real Tá? Então em tempo real O kernel vai atualizando Os arquivos aqui É... Em segundo a segundo Tá? Então a gente tem Opa Já tô aqui dentro A gente tem esse Barra PROC Junto com o Barra DEV Ele é um... Diretório aí É... Como posso dizer Especial Tá? A gente tem o root Aqui O que é o root Jeff? Cara Não seria legal O root Aqui ter um... Um... Um home Né? Lá no Embarra home Tá? O root é especial O root é o administrador Do sistema Então em barra root O que que é? É o... O home do root Tá? Então o home do root Vai estar presente Em barra root Então ele é um cara Especial Ele é um cara VIP Então ele vai ter que ter Um diretório especial Pra ele Então ao invés de Barra home Barra root Vai ser Barra root Tá? Então o root Aqui Barra root Né? É... Mostrar aqui Ó Ó Não tenho permissão Como usuário comum Então eu teria que ser Logado como root Mas aqui É... O home Do root Tá? Ele é... VIP E tem Seu próprio Home Tá? Então ele tem um local É separado ali Né? Pra ele... Pra ele armazenar Suas informações Tá? Bem tranquilo Né? Então até agora Eu acho que não tem muito... É... Muito mistério Aí Tá? A gente tem também aqui Ó Um outro diretório Barra home Tá? O que que o barra home Vai fazer? Home é correr Né? Onde os dados Variável de tempo De execução São mantidos Tá? Por exemplo Informações Ó Informações Sobre o sistema Em execução Desde Sei lá A última Inicialização Inicialização Tá? A gente tem aqui também Um exemplo É... Usuários também Estão logados atualmente Demons Execução Enfim O barra home O barra home Faz isso Tá? A gente tem o barra sbin O sbin é bem tranquilo Que é aonde É... Os binários Tá? Eu posso até botar aqui Ó Super binários Então s aqui ó S de super Né? S de super E bin de binários Tá? Então é a mesma coisa Que o barra bin Lembra que eu falei Que ia falar? Então O que que fica armazenado Aqui Tá? É... Normalmente são os binários Essenciais do sistema Só que são executados Somente como root Então tudo que tiver em Barra sbin São binários Que só podem ser Executados Com usuário administrativo Quem é o usuário Administrativo Cara? É o root Tá? Barra bin A gente sabe que é uma coisa Barra sbin É só o usuário root Tem acesso Tá? Então barra sbin Faz isso Ok galera? Bem tranquilo A gente tem contrapartida Ó Vou botar aqui binários E só o root Pode executar Tá? Binários Vou botar aqui binários Essenciais do sistema Beleza? A gente tem também Deixa eu botar uma pra baixo Aqui E pra ficar melhor pra vocês Tá? Tem também aqui ó É o barra Deixa eu ver Barra srv Tá? O barra O barra srv Eles são Vai ficar dados Aqui Aqui dentro Do srv Vão ficar dados Aí É Específicos De servidores De serviços Tá? Como por exemplo Aí Dados scripts Servidores De web Dados oferecidos Por exemplo Ftp Então esse tipo de cara Vai ficar armazenando Aqui A gente tem tftp Htp Né? Eu tenho um servidorzinho Aqui de ftp Htp em execução Pra mim aqui Então os dados Alguns dados Vão ficar mantidos Aqui dentro Deixa eu botar aqui Htp Tá? Então dentro de srv Vai ficar armazenado Aí A gente pode Trabalhar Dessa forma Aí Mas a gente tem link simbólico Também pra outros lugares Por exemplo Barra var Barra www Então a gente vai ter link simbólico Mas aonde deve ficar armazenado Realmente É em Barra srv Tá? A gente tem também aqui Ó O barra sys Né? Vou botar aqui Barra sys Barra sys Basicamente Galera Ele é criado Né? Durante o O boot Aí Tá? Ele também é um diretório A gente pode ser considerado Um diretório Especial E ele é virtual Né? Assim como por exemplo O barra dev Tá? Então É É um diretório Pra que ele se comunique Com o kernel Ele contém Por exemplo Aqui ó Vamos botar Vamos deixar mais claro possível É Ele contém Contém Informações Relacionadas Aos dispositivos Conectados Tá? Se a gente dá listagem Lá ó Aqui tem vários diretórios Aqui ó Por exemplo Barra dev Aqui ó Sproc Por aí vai Tá? Então tem alguns caracteres Bem estranhos aqui Mas ele é por isso Então ele também é um Diretório especial Né? Sys, proc É A gente tem esses diretórios aí Tá? É dev Sys, proc Tá? A gente tem mais o que aqui? Deixa eu botar aqui O tmp Barra tmp Tmp É JFAO Temporary Temporary Temporários Tá? Então arquivos temporários aí São postos nesse lugar Tá? Ele vai armazenar nesse diretório aqui em tmp Vai armazenar Dados temporários Né? Arquivos temporários Enfim Uma variedade de coisas Então tudo que é temporário Tá? Vai ser localizado aqui No Slackware A gente usa muito esse diretório aqui Tá? O barra tmp Temporários aqui Muito mesmo Então se você quer Por exemplo Criar um arquivo temporário Que é que ele exploda depois Né? Ah, eu quero que exploda ali Normalmente os sistemas O Debian, por exemplo Ele vai Ao reiniciar o sistema Ele vai Apagar tudo que tem temporário Então tem que tomar cuidado Não vai armazenar coisa importante lá Mas no Slackware Fica pela sua decisão Se você quer Apagar ali O que tem lá dentro Não tem Enfim Tá? Mas o tmp O barra tmp É de arquivos temporários Ok? Tudo que for lá Temporário Você pode jogar lá dentro De arquivos Ok? A gente tem o barra usr Isso aqui é bem usado Né? O barra usr Galera Ele é uma segunda hierarquia Tá? Hierarquia Hierarquia Secundária Então tudo aqui dentro É somente leitura Né? E contei por exemplo A maioria dos utilitários E aplicativos Tá? Multi-usuários Ele deve ser compartilhável E somente leitura Então como eu falei Ele é uma segunda hierarquia Por quê? Porque ele tem muita coisa Aqui dentro A gente tem por exemplo Usr É bin Né? Os binários aqui É uma segunda hierarquia A gente tem o local Aqui também É muita coisa Tá? Teria que falar Um assunto Daria um assunto só Falando sobre hierarquia Barra usr É a hierarquia secundária Aqui Mas no local Aqui é onde é Os arquivos Os arquivos de configurações Tem barra usr local etc É tudo aqui Que fica em local É local mesmo Então meu usuário Slackdf Vai ter Os arquivos de configurações Daqui Já o Pedrinho Não vai poder usar Porque é local Tá? Então se eu instalei um software Por exemplo O software X Né? O software X Instalei Eu compilei Tá? Deu meio que instalar Bem locão O meu genestrador O meu genestrador de pacotes Não vai achar Porque se eu dar um make install Já era Ele vai instalar E vai jogar Se eu botei o prefix O decidir Joguei para usr local Ele vai ficar tudo no local E vai ficar só para mim Quando o Pedrinho Se logar no meu sistema Ele não vai ver O que eu compilei Ele não vai ter acesso A esse software Tá? Então resumindo aqui Mais uma vez O bairro SR É uma hierarquia secundária Tá? E tem É... Aplicativos Né? Tem aplicativos Aí Vou botar aplicativos No ESS Multi-usuário Ok? O que a gente mais tem aqui? Vamos fazer um vídeo Só de bairro SR Hein? Dá um vídeo Gigantão A gente tem Barravar também Barravar O que é o var? O var de variable Variáveis Então arquivos variáveis Tudo que é arquivo variáveis Que mudam com frequência É o conteúdo Que tem aqui Ó Arquivos Que tem o conteúdo Alterado Continuamente Continuamente Durante a operação Do sistema A gente tem A gente tem Por exemplo Os logs Os logs Dos softwares Devem ser armazenados Aqui Em barravar Então tudo que é variável Tem que ser aqui Não precisa ser só log A gente tem vários tipos de coisa A gente tem por exemplo O cache Do pacman Por exemplo Aqui PKG Com todos os pacotos do pacotos do pacman Ele vai estar ali Tudo que é variável Que troca o frequência Por exemplo É um changelog Eu tenho um changelog De um site Que ele vai ser trocado Com frequência Cada vez que eu dar Um mirro O espelho Isso aí Ele vai ser trocado E tal Então onde é o melhor Local para botar isso Por exemplo Em barravar Eu posso criar lá Barravar Sei lá Em algum lugar Barralog Por exemplo Log do meu software Ele pode ficar lá Porque ele vai ser alterado Ele vai ter um conteúdo Alterado com frequência Que ele é variável Então barravar De variável Ok Então esses são os sistemas De arquivos que a gente tem Tá galera Olha só É o base né Olha só A gente tem também Eu quero mostrar uma coisa Para vocês É Deixa eu botar aqui Acesse lá Slackjf.com.br Deixa eu botar o HTTPS E o que eu tenho Para oferecer para vocês Duas coisas eu tenho aqui Os meus cursos Pacotão de todos os meus cursos Mais senhoras Tá Tá acabando aqui a promoção É Por esse valor Deu uma olhada lá E deu uma força Que o acesso é liberado na hora Tá E eu tenho mais uma coisa Para mostrar para vocês Se você vir Slackjf.com.br Minha lojinha Eu lancei agora Os meus adesivos Tá É um kit de 3 adesivos 5x5 Vernizado Por um valor aqui Simbólico E ele é Enviado Auto Enviado Gratuitamente Para você Tá Então não se preocupe É enviado Automaticamente Os adesivos aqui Você vai falar Porra Jeff Mas está caro Tem gente que vai falar Sempre tem um que fala Mas cara A qualidade aqui É sensacional Não dá para ver Pela webcam Mas a qualidade Dos adesivos É um kit com 3 adesivos De 5x5 Ele é Cara Sensacional Invernizado E tal Cara Sensacional Tá A qualidade As cores Então eu refiz Eu mandei refazer Os adesivos Porque eles estavam Não estavam da qualidade Que eu queria Então dê uma olhada Lá Os adesivos São bem legais Aqui Esse aqui É do Lecora PKG Então dê uma olhada Lá Um kit de 3 adesivos Enviado para você Gratuitamente E já era Dê uma olhada Lá Slack.com Obr Na minha lojinha Um abraço A todo mundo E até o próximo vídeo Fui Tchau